Acelerada a mais aí, não quer subir não, hein? Joga pra esquerda Joga lá embaixo, puxa agora Ih, não quer subir, segura, segura, segura Joga lá no canto Joga pra direita agora, isso Vambora Eita, mano Busão não quer subir Caraca, bicho, e agora? Olha onde a gente tá, que perigo, hein? Mano, busão não quer subir em barranco E é isso, mano O motora ficou doidão Que é confusão agora Caraca, bicho Vou cantar pneu daqui Deixa ele com essa jossa aí Fala aí galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Batu da Gamerá aqui Que vou falar com vocês É o Lucas Estamos de volta aqui no GTA V Trazendo pra vocês aqui O retorno da nossa série Vida de cobrador Já faz muitos meses aí que eu não trago Hoje eu resolvi estar de volta Porque aqui os dois episódios que a gente lançou Foi muito bem E o que vai bem aqui no canal A gente continua, né? Estou de bike aqui nesse momento Como vocês podem ver, ó Bikezinha bem top Com amortecedor aqui Estamos a caminho do trabalho, né? Vamos dar uma olhada na hora, mano Ó São dez e vinte e quatro Meu horário aqui começa às onze da manhã Né? E a gente vai estar indo até o trabalho de bike E eu já vou pedindo a você que curte e goste das nossas séries aqui de busão Tanto motorista quanto cobrador aqui no canal Já deixa o seu like no início do vídeo Se inscreve no canal caso seja novo por aqui, né? E ative o sininho Só lembrando que vídeo novo Segunda, quarta, sexta Às dezessete horas e domingo Ao meio-dia Beleza? E também dá aquela compartilhada E é claro, deixa o seu comentário Porque ele é muito importante, né? E assim eu vou saber se realmente vocês gostaram Beleza? Bom, a rodoviária de busão é logo ali na frente, né, cara? Ó o gordinho Tá andando muito bem de bike, mano, ó Quase a quarenta já Ih, mano Bike não precisa esperar o semáforo, não Vamos embora Primeira pessoa, né? Vou curtir pra caramba essa imagem aí Primeira pessoa da bike Sem as mãos, né, cara? Dá até pra dar um grau aqui, não dá? Será que o gordinho consegue dar um grau, mano? Eu acho que não, pessoal Deixa eu ver o gordinho Olha o gordinho Dá um grau aí, mano Ih, mano Ele corre mesmo, hein? Que isso? Ah, não aguenta muito não, cara Olha só Ele, ó Ele deu a embalada aqui E pronto Bora, gordinho Dá aquela embalada aí, mano Se o gordinho levantar da bicicleta Dá, dá bom, hein? Todos os gordinhos são parceiros, né, bicho? Vamos lá Estamos chegando aqui Né? Aqui fica a rodoviária Olha só Os guisão, galera Top, hein, mano? Beleza, pessoal Chegamos aqui no nosso trabalho Bem dentro do horário, né? Levamos aí Três minutos pra poder chegar aqui Vamos aqui Tá estacionando a nossa Biscross Vou deixar ela aqui na calçada, né? Aqui é onde fica os taxistas Beleza, eu vou lá dentro Bater o meu ponto Do horário E daqui a pouco Eu continuo aqui com vocês Beleza? Beleza, pessoal Estamos aqui dentro do nosso buzão Aqui como cobrador No nosso banquinho aqui A nossa cadeirinha Especial Né, cara? A visualização aqui de dentro Tá bem bacana O motor, é claro Vai abrir as portas do buzão Pra galera Tá entrando aí Tá embarcando Pra gente dar início A nossa viagem Né? Eu como cobrador Tenho que conhecer a rota Hoje nós vamos fazer aqui A nossa rota Saindo do centro de Los Santos Dessa rodoviária E indo até a rodoviária Do centro de Sandy Shores Né? Vamos passar aqui na favela do Morro Né? Que é uma favela muito perigosa Trajeto esse muito difícil Que a gente vai fazer E vai ser muito top Né? O passageiro já entrou, mano? Isso aí, motora Tem que buzinar Pagou, minha filha? Vai no preferencial, né? Isso aí Beleza? Nosso buzão tá pronto Pra tá saindo aqui A gente vai tá trabalhando Hoje No Caio Apache Vip 1 Da empresa Brazo Lisboa Né? Um buzão aí Bem top Ele faz a linha 438 Vila Isabel Rebouças, né? Bem bacana A tarifa aqui, né, cara? A tarifa aí Da época Que esse ônibus circulava R$ 2,40 Pra gente que achava caro Aquela época Imagina agora, mano O buzão vai tá saindo aqui, né, pessoal? Daquele jeito Dá pra sair de ré, motora Tem que tentar, né, mano? Tá cheio de buzão Estacionado aqui hoje Eita, mano, buzão muito baixo, né? Vamos retornar a câmera Pra ir pra Primeira pessoa, né? Esperar o semáforo, né, mano? O motor aqui é de qualidade A cidade de hoje aí, ó Tá tranquila Como vocês podem ver Só pegamos um passageiro, né, bicho? Beleza Pegamos aqui no segundo ponto Cadê, mano? Aquela moça vai descer? Fala aí, meu companheiro Fala aí, meu companheiro Outro bugadão Você lembra? É, até que nesse ponto aqui A coisa foi bem Pode ir em preferencial, não, cara Preferencial só pros velhinhos Bom, primeiro a gente vai fazer aí Uma circulação Na cidade Pra tá pegando alguns passageiros E depois tá partindo aí Pra Sandy Shows, né? Buzão, quando normalmente Sai aqui da cidade Ele sai com uma quantidade De passageiros De passageiros bem legal, né? Que é um base pilotado Tem que o ônibus Vai ser diferente Tem mesmo por causa de horário Tem que o horário, né? Tem que o ônibus Agora aqui é um horário De pico Onde o fluxo é intenso Beleza Mais um semáforo O outro ponto Fica do outro lado, né? Simbora, motora Hoje não tem vigia, não, mano Hoje é sábado Beleza Beleza Opa, a moça ia entrar, cara Boa tarde, moça É uma moça? É Boa tarde, minha senhora Tudo bom? Motora, pode ir Vai subir mais ninguém, não, mano Ó, tem uma senhora aqui atrás Abre aí Ó, por que ele não desceu no outro ponto? Desceu aqui Ó, a senhora tá vindo aí Calma aí É o senhor, né? Eu me enganei Pode vir, motora Só daí que tá vindo o carro aqui Caraca, mano, o vanço que hoje tá difícil, hein? Motora, como é que é bom, galera? Tá puxando o saco não, cara A gente tem que falar quando o cara é bom Quando o cara é ruim a gente fala E quando é bom também a gente fala Ó, motora abre aí Que tem três pra subir Tem dois aqui, aliás Ó, são esses dois que estão vindo aí Tem mais um pra subir aí Calma aí Ó, o senhor Aqui o senhor não senta no banco preferencial, não, né? Eles gostam de ir lá pra trás Calma aí, motora Pode ir Vamos embora É, pessoal Já pegamos aí Uma quantidade muito boa de passageiros, hein, cara Como eu disse pra vocês O fluxo tá daquele jeito Olha aí, bicho Vamos embora Vamos embora Tá reta, mano Tem que sair, pô Não quer andar Tem que sair fora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Estamos chegando agora no sétimo ponto de parada de volta E hoje A gente faturou até agora 56 pratos, né? Tá razoável, cara Restando aí o quê? Seis pontos de parada pra finalizar, né? Já passamos em sete pontos Na verdade o sétimo a gente vai passar agora, né? A rota tá daquele jeito aí, ó A galera aí dentro do busão, mano Que beleza, hein, galera Vamos embora Continuando aqui a nossa viagem Que isso, motora? É mesmo, né? Buraco pra caraca, mano Fazer o quê? Que pode seguir Não tem ninguém não Caraca, esse motor aqui gosta de acelerar, hein, bicho Olha como é que tá o busão Daqui a pouquinho a gente vai tá subindo aquela favela A favela é essa muito top Muito perigosa Bom, o Caio Apache 21, cara É um busão Que eu posso dizer que ele é Muitas pessoas gostam Outras não Eu sou um dos que não gostam do visual dele Tá? Assim, eu gosto mesmo dele Por causa da nostalgia Que ele me dá Porque tipo, quando eu era criança Rodava muito o busão desse aqui Hoje em dia não roda mais, né? Hoje a gente só vê É... E-minim aí um RIP 2 rodando Entendeu? Mas daqui a pouco a gente não vai ver mais Cri eu, né? Porque a cada ano que passa É sempre a esperança de ter um modelo novo E os modelos antigos vão ficando assim Só na memória mesmo Né, cara? Eu nunca cheguei a andar Eu acho que no RIP 1 Entendeu? Mas nos outros eu já cheguei Já cheguei a andar no Cisteral Alvorada E tal Esses busões eu já andei Né? Entre outros, cara Que eu vou estar trazendo aqui nessa série pra vocês Busões desses antigos que não rodam mais É só mesmo pra gente ter aquela nostalgia Relembrar, né? Me lembra que Eu fui com a minha X De onde eu me lixi pela primeira vez, cara Era Um Turino GV Pensa no ônibus barulhento, mano Mas era top, ó O roncado dele era bonito demais E um calorão, né, cara? Porque teve uma época que teve ar-condicionado No esbozão do Rio de Janeiro E depois Eles tiraram do nada Né? Sem explicação essa parada Motora Pode ir que já subiu todo mundo Rapaz, ainda bem Acho que o canto mais seguro aqui é a favela, mano Se você reparar, a favela daqui Tá tendo menos tiroteio do que aqui embaixo Ainda bem que a gente vai subir agora Motora 100% ligado Porque a favela é um lugar Muito complicado, né? Motora ainda, pessoal É um pouco inexperiente, né? Tá começando agora aí Na profissão A gente vai começar a subir agora a favela Mano, eu não sei quem levanta essa parada aqui Eu sei que ela levanta Eita, mano Uma acelerada a mais aí, filho Os não querem subir não, hein? Joga pra esquerda Tá subindo? É difícil aí, mano O tiro tá alto A favela é essa, mano Porque a estrada é muito apertada Dá uma olhada só A gente tem que saber contornar legal aqui Porque senão a gente cai lá embaixo E a gente já está numa altura, ó Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada aí, motora Joga pra lá agora Isso aí Pode ir, pode ir Aqui atrás tá de boa Subindo a favelinha agora, hein, pessoal Muito top mesmo, mano Muito top também Essa batida aí, né? Ah Vamos lá, hein Daquele jeito Vai embora, motora Vai embora, mano Não para não Próximo ponto de parada É lá em cima já Pode ficar tranquilo Só toma cuidado aí, ó Com o busão aí Com o busão aí nesse barraco aí Joga pra lá Cuidado com o teto aqui Isso Só deixar o busão agora no meio da estrada Cuidado Vamos embora, vai embora, vai embora Segura, segura Ó o fundo do busão Calma, mano Tô te dando aula de direção Vou cobrar, hein Hum Relou, hein Caraca, mano Vou botar lá embaixo Puxa agora Ih, não quer subir Segura, segura, segura Segura, segura Joga lá no canto Joga pra direita agora Isso Vambora Eita, mano O busão não quer subir Caraca, bicho E agora? Olha onde a gente está Que perigo, hein Mano, o busão não quer subir Barranco Acelera aí, motora Joga um giro lá em cima Vai com tudo, mano O busão tem que subir Joga um giro dele lá em cima Isso Garoto Bom Só assim pra conseguir, parceiro Joga tudo pra esquerda agora Isso aí Maluco de bicicleta aí Mais uma ladeira Mano, essa rota aqui, mano É uma das melhores Pra dizer o contrário, né Você vê que o busão aqui Ele passa mal Com força mesmo Ó E o motor aí tem que ser bom Se ele não for bom Ele desiste Pede arrego Pede a demissão do trabalho Entendeu? Tem que gostar mesmo De ser motora Aqui já é a parte Mais tranquila, né Ó Agora só a ladeira Abaixo Só saber brincar E agora, garoto Que tiro E garoto Que bom Fez até uma ultrapassagem, mano Aí já é demais, né É lá no mato Passageiro de boa Tranquilão ali Curtindo a viagem mesmo O que que houve aí? Calma, segura Tem que ter paciência Não adianta nem Businar pra esse canalha Pode descer, abre aí Valeu, tamo junto parceiro Vai descer mais um Vai descer mais alguém aqui Pode fechar a motora Vamos embora Vamos embora até a Sandy Shores Daquele jeito Eita, mano Que isso, cara Passou pela gente aí Rapaz Esse lugarzinho aqui é quente, hein Dá pra fazer uma ultrapassagem aí não, cara? Esses caras estão muito devagar Tá vindo muito carro Tá vindo muito carro O motora desceu pra arrumar confusão Que isso, mano? O motora ficou doidão Que é confusão agora? Caraca, bicho Vou cantar pneu Vou cantar pneu daqui Deixa ele com essa jossa aí Caraca Pra vocês verem, cara Confusão à toto Vem ele, ó Ó Motora, mexe o pé Que é confusão, bicho Joga do lado Joga do lado Passa tranquila Passa tranquila aqui Vem embora Rapaz Quanta treta, hein, mano Você é louco? Não Deixa ninguém descer, não Vem embora, vem embora Até o ponto final Pessoal, por motivos aqui De urgência, tá? A gente vai Parar o busão Lá no ponto final, tá? Beleza? Tem um motora aí Que ficou louco De repente com a gente Só porque O nosso motora Deu umas três buzinadas Na cabeça dele aí Ele ficou estressado Nada Tá vindo atrás da gente Aí, mano Se vocês descer aí Tem risco de atropelar vocês Beleza? Tá vindo atrás Rapaz, o busão aqui É difícil ele bater 60, meu irmão Pra vocês terem ideia O Marco Paulo Guiari Ele consegue bater 60 Mas é difícil você ver o VIP 1 batendo 60 Entendeu? Bom, pessoal Essa aí é a rodoviária, né Que está abandonada Dá nem gosto chegar nessa rodoviária Mas é o que a gente tem, né? A campainha já tocou Significa que todo mundo vai descer aqui, né? Até porque se não for descer Se não for descer Vamos voltar pra... Oi, Santos Beleza? Chegamos aqui Um ponto final Beleza, pessoal O Panorama só 68 Prata, meu irmão Eu achei que a gente pegaria um pouco mais de passageiro, né? Mas como o clima também estava tenso em relação à polícia bandido na cidade Foi complicado pra gente estar pegando mais passageiro, né? Motora Mano É isso aí, né, cara? Bom, pessoal Eu saí aqui do busão, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo a rota de volta Pra Loi Santos Saindo daqui E eu espero que vocês tenham curtido Tenham gostado da nossa viagem aí E hoje trabalhando como cobrador Se você quer que a gente continue com essa série aqui no canal Deixa aqui abaixo no campo dos comentários Hashtag Vida de cobrador E a gente vai estar retornando aí Com essa série nos próximos vídeos, né? O motora vai levar o busão pra onde, mano? Vai dar uma lavada nele? Tá sujo pra caramba também, né? Então é isso Espero muito que vocês tenham curtido Tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau